O que é o macaco do seu galho? Mete no sítio, mete no sítio, mete no sítio, chato! Então, chato, o que é que vamos reciclar hoje? Reciclar? Não, reciclar não, nós aqui não reciclamos, reciclará nos centros de reciclagem, nós aqui separamos os resíduos! Oh, está bem, chato, então, então, muito bem, então o que é que vamos separar hoje? Hoje, hoje, hoje eu trago aqui uma embalagemzinha, já que vou mostrar, uma embalagem de iogurte e uma lata de conserva! Ah, isto é um bocado muito sujo! Oh, chato, isto não está um bocado muito sujo, chato? Esta lata está babalhoca! Isto não pode ir assim para o ecoponto! Pois não, pois não, senão ficaste irá mal! Comer algum animal, começa a espalhar o lixo por todo lado, faz uma corrosão! Então, e como é que vamos fazer? Eureka, tenho a solução ideal! Bom, então, vamos lá! Ei, oh, chato, estás bem equipado! Vá, chato, vá! Concentração agora, chato! Concentração agora! Bisturi! Pinça! Pinça, pinça! Está aqui, pinça! Está aqui, pinça! Ih, oh, chato! Isto está mesmo encarnado aqui no fundo, está tudo sujo! Está tudo sujo! Isto não vai lá só com a pinça! Cotonete! Algodão! Algodão! Não, chato, não! Não está a resultar! Vai, vamos ter que lavar isto! Vamos ter que... vamos ter que lavar bem isto! Ah, coi não! Vamos mesmo ter que lavar isto! Vamos ter que lavar isto! É, vamos ter que lavar isto! Para o centro de lavagens! Para o centro de lavagens! Oh, desculpa! Onde é que é o centro de lavagens? Então... é no pátio. Ah, é no pátio. Mais para a esquerda! Direito! Direito! Em cima! Para baixo! Isso! Não outra esquerda? Não, não, para o outro lado. Para o outro lado? Já liga lá isso! Está bem! Está bom? Está claro! Olha aí! Já está quase! Eu acho que está! Está bom! Já está! Está bom! Pronto! Acho que ficou! Agora é secar! Vamos secar isto então! Vamos! Secar! Está bom! Está bom! Está bom! Ora então, já está tudo prontinho e pimpinho para ser separadinho aqui do ecoponto! Ah, pois é! E onde é que se mete? Onde é que se mete? Sabe uma espontinha e embalagem de iogurte para a embalão? Ah, pois é! Já está! Ei, ó chato! Tu fazes boeta confusão! E separar é simples! Separar é simples! Simples, chato! Sim, chato! Olha só para mim isto! Águinha! Águinha! Boca! Bala, bala! Olha para lá! Embalão! Gostou alguma coisa? Ah, a lata também era mais pequena! Ah! Ah! Pois! Anda pá! Então, eu já me disse! Isto é simples! Isto é simples! Isto e qualquer pessoa pode fazer isto em casa, não é? Ah é? Então é simples! É só chegar, pego no balinho e vou meter a latinha no sítio! Então é só isto! Veja experimenta lá! Veja experimenta lá! Não é só isto! É só chegar aqui! E isto também! É no meu balão! É só chegar! É simples! E chumba! É fácil! Realmente é mesmo simples! Realmente é mesmo simples! Realmente é mesmo simples! Vamos embora! É pá! É simples! É mesmo simples! É simples! Já fiz o cara simples! Eu não fiz o cara simples! É. Cada macaco no seu galho Metal City-Shark